Oi gente, empreendedorismo na infância, aqui, o catador de sonhos, gente, o catador de sonhos é uma referência do empreendedorismo na base, eu empreendi, eu venho empreendendo, Deus dos 8 anos de idade, mas empreender na infância, gente, não é trabalho escravo não, é propósito, é amor, é paixão, é querer fazer a diferença para ajudar a família, ajudar mais alguém, fazer uma coisa que sobe para o outro, e na infância nós aprendemos isso, isso reforça os nossos valores, a arte de servir, de atender, ser locomotiva, querer puxar, querer ser importante ao fazer algo por alguém, começa na base, você pode ensinar isso para a sua criança, olha um exemplo disso, eu empreendi na minha infância porque eu queria ajudar a minha família até o café da manhã em casa, então era direto ou indiretamente, eu fazia com amor, com paixão, mas ao mesmo tempo era uma necessidade, mas isso não mudou, meus filhos nasceram no carpete, já nasceram em uma outra situação e vieram trabalhar comigo com menos ainda de 8, com 7 anos, para eles entenderem que na infância você já consegue ter uma educação financeira, uma referência de onde é que sai o recurso para você acessar aquilo que você tem, você começa a mudar a sua ordem de valores, os meus sobrinhos vieram trabalhar comigo muito cedo, ah, mas a idade, não, não, eram meus sobrinhos, eu queria que eles se educassem financeiramente, tivessem orgulho de produzir aquilo que eles entendiam que daria futuro para eles, para ajudar a mãe deles, e aí em família nós aprendemos muito cedo que o empreendedorismo é uma questão de atitude, de iniciativa, de valores, de assumir responsabilidade e querer ajudar as pessoas, isso quando se aprende na infância, com certeza você cresce carregado nos valores, e assim meus filhos cresceram, prontos para serem boas pessoas, para servir, para atender, já Deus da base aprenderam que através disso você acaba conseguindo recurso material e sem se cansar, sem nem perceber, quando você faz com amor, com paixão, e quando você ensina na infância, você cresce como uma pessoa melhor, preparada, mais preparada para servir, para ser solidária, para servir, para atender, e por consequência, para crescer, crescer em todos os sentidos, não só em educação financeira, mas crescer como pessoa, crescer na vida, então o empreendedorismo na infância, isso com certeza fortalece a sua trajetória e melhora a vida de qualquer cidadão, em qualquer faixa etária que ele tiver, simples assim, empreenda aí, traz os seus. Olha gente, com que idade você acha que é ideal para começar a empreender? Eu não estou falando só para você que está aqui nesse vídeo não, eu estou falando para você que tem um filho, que se interessa pelo que você faz, que já tem vontade de fazer alguma coisa, que idade você acha que ele tem que começar a entender daquilo que faz, ou se interessar em fazer alguma coisa? Está tudo nesse vídeo, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e comece a refletir sobre empreendedorismo na infância, o quanto nós podemos fazer a partir da hora que nós já conseguimos buscar conhecimento. A hora que nós abrimos o smartphone, em vez de buscar um desenho, um jogo, busca o empreendedorismo, busca a fonte, a forma de fazer a diferença para impactar, para somar, para auxiliar mais alguém, a criança, para isso não tem idade. Então, cara, bora empreender. Clica aqui, vem para o canal, dá o seu like e estamos juntos, no mesmo propósito.